Hoje, os acusados de participação no assassinato de uma líder comunitária no município de Iranduba começaram a ser ouvidos pela justiça. O crime foi em 2015. Antes do início do julgamento, familiares, amigos e mulheres de movimentos feministas permaneceram em frente à Câmara Municipal de Manacapuru pedindo justiça. O que nós queremos? Justiça! Somos contra todas as formas de violência contra a mulher e uma é essa, da morte de Dora Priante, essa líder comunitária. Foram 18 BOs que Dora registrou, ela era uma líder comunitária, ela estava lutando por moradia e nós estamos cansadas de tanta violência. O esposo de Dora lamentou a morte da mulher e quer agilidade no processo. A gente tem muita expectativa e fazemos uma torcida, muitos movimentos de Manaus vieram aqui prestar sua solidariedade e mostrar que não aceitam, que denunciam alto e bom som, todo tipo de violência. Quinze testemunhas estão sendo ouvidas. A promotoria acredita que Adson e Ronaldo são os culpados. Nós vamos aqui fazer a acusação, que houve a premeditação, que o crime foi contratado, que o mandante é o Adson e que o Ronaldo, que era o caseiro, ele foi partícipe. Adson e Ronaldo são os principais suspeitos de terem participado do assassinato da líder comunitária em 2015. A justiça ainda procura por mais duas pessoas envolvidas no crime. Os executores ainda estão sendo procurados, pelo menos dois, mas as investigações ainda estão em curso. Os advogados dos acusados alegam ter provas que os réus não participaram do crime. Ele diz, faz um depoimento que parece ser uma confissão, mas logo depois, perante o juiz, ele desfaz tudo o que ele contou antes, esclarecendo verdadeiramente os fatos de que ele nunca participou do crime. O Adson, além de não ter praticado o crime, ele é acusado não de ter diretamente feito os disparos que culminaram com a morte da vítima, mas ele é acusado de ser o mandante do crime. Então, durante o julgamento, nós vamos perceber que nenhuma das duas coisas ocorreram. O crime aconteceu em agosto de 2015, na comunidade da Portelinha, em Iranduba. Maria das Dores foi sequestrada e encontrada morta. Justiça pela minha irmã, porque um dia eu disse para ela, minha irmã, desista disso aí. Ela disse, só os fracos desistam. Então, ela morreu lutando por aquilo que ela acreditava. Minha irmã é uma guerreira. O julgamento deve durar até a madrugada de sábado. E o reajuste no preço do gás pesou no bolso do consumidor e tem feito muitas revendedoras fecharem as portas. Pelo menos 60 faliram este ano. É que muita gente prefere comprar direto das distribuidoras, com valores mais baixos. Adson desistiu de revender gás de cozinha. Ele precisou fechar os postos de revenda que tinha, porque os custos eram maiores que o lucro. Esse custo gera impostos, motoqueiro, gasolina, pneu. Olha, a partir de agora do mês 8, o Detran vai fiscalizar. Quem não tiver um triciclo, um sai-de-cá, carrocinha, vai fechar, gente. É proibido rodar moto comum. Ele e outros 59 revendedores fecharam as portas devido aos prejuízos que tiveram com a revenda de gás. É que a Petrobras repassa para as distribuidoras um valor. E as distribuidoras vendem mais caro para os revendedores. Eles acabam por aumentar também. As distribuidoras têm custo. E elas vão colocar o custo delas em cima desse valor para repassar para nós, revendedores. E nós, como empresas, também temos custos. O reajuste foi de quase 10% nas refinarias. O preço nas distribuidoras aumentou quase R$ 2. E nas revendedoras, muito mais. Esse revendedor subiu o preço da botija de 13 quilos para R$ 68. Tem muita gente fechando as portas. Entre 20 a 25 empresas fecham as portas por estar praticando um valor baixo e não conseguem manter suas empresas. O impacto do aumento não deve parar por aí. Com o reajuste, produtos que dependem do gás para serem produzidos podem subir de preço. A gente fala de música agora porque daqui a pouco tem o Jesus Live na Arena da Amazônia. O evento reúne grandes nomes da música gospel. Vamos agora ao vivo conversar com a repórter Priscila Gama. Muito boa noite, Priscila. Tudo pronto já por aí? Boa noite, Mariana. Boa noite também para quem está assistindo o Jornal em Tempo nessa sexta-feira. Olha, tudo pronto, viu, Mariana? Apesar da chuva que atingiu a capital amazonense agora há pouco, a expectativa é que as pessoas compareçam mesmo no Festival Jesus Live aqui na Arena da Amazônia. E quem vai fazer a abertura desse show de hoje é o cantor amazonense Helder Contesor, que já está aqui ao meu lado e vai falar um pouco mais sobre isso. Helder, chega para cá, fala para a gente aí o que você preparou para quem vai assistir esse festival de música gospel aqui em Manaus, aqui na Arena da Amazônia. Tá, primeiramente muito obrigado a todos da TV, a você que está nos assistindo aí. Bom, hoje é um dia, é um motivo muito especial de a gente estar aqui reunido hoje. Eu tenho uma expectativa muito grande no Senhor que nós venhamos a experimentar da bondade dele, das suas misericórdias e que nós venhamos a entronizar o seu nome aqui nesse lugar, esse lugar maravilhoso que é a Arena da Amazônia, que todos nós gostamos. Eu sou daqui de Manaus, gente, vamos lá, vai dar tudo certo. Tá certo, olha, o Helder Cortesão Amazonense é a primeira vez que ele vai tocar aqui na Arena da Amazônia, ele preparou um repertório especial, muita música boa para quem vai assistir o Festival Jesus Live. Obrigada, Helder, pelas informações. Olha, logo após o cantor amazonense, vem aí a cantora Fernanda Brum, depois vem o Juliano Som da Banda Livres, para quem gosta do estilo pop rock. Nesse momento, a equipe técnica está passando o som, o palco já foi montado, toda uma estrutura, né, segurança e já tem gente do lado de fora só aguardando o momento da abertura dos portões para entrar e curtir essa noite de show gospel aqui em Manaus, na Arena da Amazônia. É Festival Jesus Live aqui na TV em Tempo. Mariana, é com você. Tá aí ao vivo a repórter Priscila Gama, direto da Arena da Amazônia. Com certeza vai ser um grande evento. E olha, hoje a gente fica por aqui, mas amanhã a gente se encontra ao vivo às 10 para as 6 da tarde. Até lá!